Bom dia, boa tarde, boa noite galera, tudo bem com vocês? Que bom! Galera, apresentar para vocês a nossa funelaria A gente abriu uma aba lá da nossa empresa Em outro lugar, em outro barracão Para fazer a parte da funelaria Então assim, mostrar um pouquinho do nosso serviço Ver o que a gente faz Agora na parte da funelaria também Adaptações, transformações de gabina e carroceria Tá certo? Essas aqui vocês já viram A pranchinha vocês já viram também Essa de um cliente eu vou fazer um vídeo já já Trouxe para fazer uma revisão de um geral Futuramente, pintura completa e caçamba longa também O primeiro ele trouxe para fazer a revisão completa, original Depois vai ser caçamba longa Não sei se ele vai tratar a dispensa da 4 mil Enfim Aí, depois vai ser o próximo episódio Vamos lá mostrar um pouquinho E essa é uma outra que está pintando Foi pintada inteira Essa aqui é uma 4x4 Foi pintada já a traseira, alguma coisa Agora está fazendo a pintura Desliga o radinho um pouco aí Para mim, estou gravando Essa daqui estou fazendo funelaria Foi feito aqui, fazendo o capô Essa daqui é da branca do canto Essa daqui é da Dodge Ram Grandona Essa chega uma 350 para nós Vamos cortar o chassis Cortou o chassis Já estamos fazendo a desmontagem completa Fazer a pintura Cortou o chassis Depois eu faço um vídeo dessa aqui mostrando mais detalhes Essa é aquela batida que vocês viram Está quase pronta também Essa é uma caçamba longa Uma Dulem original Para quem não conhece A nossa batida Já está praticamente zerada Essa daqui é aquela gabinha tripla Já também já está aí Mas caçamba Não tem mais caçamba por enquanto Vou ver se eu acho mais caçamba Mas todas as caçambas já tem É dos clientes aqui Está tudo já encaixado Martelinho de ouro Martelinho de ouro Eixo da F4000 Tem bastante Quem quiser pronta a entrega Algumas portas Deve ter duas portas Mas alguma coisinha de porta Tem não Enfim Eixo disco traseiro Eu tenho dois Um é de um cliente Já está vendendo faz tempo Já faz uns dois anos Trouxe como é para fazer Já a gente vai levar Para instalar essa daqui também Então tem mais dois A disco Ela tem uma capota Da F1000 para ver Capota da F1000 tem Para o fogãozinho Quem quiser A caçamba dela tem Mas já está vendida O cliente vai vir buscar também Na lateral dessa porta Na lateral de uma caçamba Que daquela batida tem Perfeito estado Ela é daquela lá Então amassou Do lado de lá Aproveitei esse lado dela Guardado para venda Quem quiser Está aqui também Essa aqui é da gabina tripla Não está para venda Enfim Está aí Mostrar um pouquinho aí Beleza galera Ou eu vou fazer um vídeo Dessa daqui Então está bom Galera Quem gostou Já dá aquele like Compartilha e inscreve no canal Porque quem não acompanha a gente Eu falo para vocês Perda as novidades Né Zulu É Matheus Fala assim Perda as novidades Né Marcos Perda as novidades Perda as loucuras Ou perda as novidades Valeu Fui com Deus